terminou a apuração para prefeito vou colocar aqui para vocês Duarte Nogueira 45,87% Sueli Vilela 20,72% Chiarelli 10,9% se o Chiarelli saiu ele era do primeiro turno, não é? é isso Cris Bizerra 7,6% Coronel Sai 6,82% Machado 6,81% só tem esses dados até agora aqui já tem o pra vereador também o PT elegeu dois 100% das urnas apuradas Duda Hidalgo foi eleita com 3.481 votos e o coletivo popular Judete Zilli eleito com 1.614 votos parabéns Uhul Aê Muito bom Duas vagas para o PT Partido dos Trabalhadores Duda Hidalgo eleita com 3.481 votos coletivo popular Judete Zilli 1.614 votos 1.614 votos eleito pelo Partido dos Trabalhadores Uhul O Ramon também foi eleito Ramon Outra boa Aê! 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 E o blog agora está na Câmara É isso aí 3 cadeiras da esquerda já resultado oficial 100% das urnas apuradas Parabéns Paulo Honório Parabéns Paulo Parabéns Paulo Posso falar a composição da Câmara? Posso falar a composição total? Então vamos lá Composição da Câmara Igor Oliveira foi eleito com 5.061 votos Marcos Papa com 4.837 Lincoln Fernandes com 4.643 Dando Beiga com 4.186 Gasparini com 3.517 Duda Hidalgo com 3.481 Gláucia Berenice com 3.308 Bertinho Scandiuzzi com 3.226 Bianca Roussi com 3.085 Alessandro Maracá com 2.887 Pessotti não foi eleito Com 2.827 Consta que provavelmente não atingiu o mínimo Tchau O Ramon Azevedo foi eleito com 2.744 Maurício Davila Abrantes foi eleito com 2.740 Rodrigo Simões não foi eleito com 2.704 Tchau Não foi eleito com 2.514 Paulo Modas foi eleito com 2.464 Zucolotu eleito com 2.282 A Anne do Pessoal não foi eleita Mas atingiu 2.111 O Trindade não foi eleito mais 2.079 E Eliseu Rocha eleito com 1.917 Zerbinato eleito com 1.913 Beleza Capitão Brás não foi eleito com 1.906 A Anne do Pessoal foi eleito com 1.864 Beleza Tamo 4 Parabéns França Parabéns Urbinato Parabéns França Fabiano Guimarães Ricardo Não foi eleito com 1.864 Tchau 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 Tamo junto Fabiano Não foi eleito com 1.843 Matheus Moreno Tem outros aqui Ó Aê Ó baby Desculpa baby É só pra poder comemorar um pouquinho Já vou cortar aqui Ainda tem outros aqui Vamos lá Matheus Moreno 1.809 André Rodini Eleito com 1.756 Isaac Antunes eleito com 1.705 E o coletivo popular Judete Zilli eleito com 1.614 Tá no site da Na Da IPTV já Que tá atualizando mais rápido Do que o SE Mas Gente ó Eu vou sair agora Porque daqui a 5 minutos É o meu aniversário E esse foi o melhor presente que eu poderia ganhar É um presente pra cidade Convenhamos né Felipe Vamos que vamos O PSOL elegeu o Ramon Também é um ótimo candidato Nossa Merecidíssimo O PSB elegeu